Funcionários públicos municipais tiveram até a última segunda-feira, 7 de novembro, para realizar o cadastro das caças do Residencial São Francisco. O sindicato da categoria abre espaço agora para as demais pessoas interessadas em fazer a inscrição que acontece de 8 de novembro a 8 de dezembro. Para mim, superou a minha expectativa. Realmente eu nunca podia pensar que até hoje, 7 de novembro, já tivemos 1.100 cadastros realizados pelos servidores públicos municipais. E a partir de amanhã será aberto para a população de Barretos, tudo conforme o planejado e o combinado com as empresas. Então, a partir de amanhã, será aberto o cadastro para toda a população de Barretos interessada em adquirir a sua casa no Residencial São Francisco. Uma casa modelo já está pronta e pode ser visitada na sede do sindicato na região dos Lagos. Serão ao todo 358 unidades, com 55 metros quadrados de área construída. O imóvel tem sala, dois quartos, cozinha e área de serviço. As casas fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal e a avaliação do cadastro fica por conta da Caixa Econômica Federal. As casas serão construídas ao lado do bairro Santa Cecília, próximo à rodovia Assis-Chateaubriand. É importante você tocar nesse ponto, porque realmente a avaliação é da Caixa Econômica Federal. O trabalho que o sindicato realizou até agora é para que o conjunto habitacional fosse e é, preferencialmente, para servidor público. Então, se hoje, nesses 1.100 cadastros realizados, nós tivermos a Caixa Econômica a ter escolhido 358 moradias, então será um conjunto habitacional somente para servidor público municipal. Agora, o que tem que ficar muito claro para amanhã não dar confusão, ah, não fui avisado e tal, quem realiza a escolha dos mutuários é a Caixa Econômica Federal. Portanto, houve-se uma campanha, limpe-se o seu nome, primeiro, fizemos essa campanha. Então, agora, aqueles que estiverem capacitados e escolhidos pela Caixa terão a sua moradia. Os interessados em realizar o cadastro para adquirir um imóvel devem procurar o sindicato do servidor público localizado na rua Fábio Junqueira Franco, 051, na região dos Lagos. João Mulata anuncia que, após a entrega das 358 casas do Residencial São Francisco, um novo empreendimento será lançado. Tem uma empresa que veio me procurar e essa empresa está realmente interessadíssima nas pessoas que, porventura, não ter a sua casa nesse conjunto habitacional. Então, essa empresa já me procurou e a gente está fazendo um estudo, vamos estudar realmente as condições, tudo direitinho, e eu tenho certeza absoluta que é desejo da gente de trabalhar nesse sentido. E se tiver oportunidade de já fazer já esse outro conjunto habitacional, por que não fazermos? E aí E aí E aí E aí E aí